odee E o canal hit dos baile só mandeira o avançar hahaha Eu só quero árdice 14 Ta xereca apertadinha quem vai meenda você ta hoje Eu só quero árdice 14 Eu só quero ar de 14, da xeraca apertadinho que vai me dar buçá, 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 buçá Essa mulher não gosta de sujeito homem vai, vai ficar de 4 que aqui o couro come Olha só mulher tu gosta de sujeito homem vai, vai ficar de 4 que aqui o couro come Se você quer dormir, se você quer dormir, se você quer dormir, se você quer dormir Se você quer dormir, se você quer dormir, se você quer dormir, se você quer dormir, se você quer dormir Eu só quero ar de 14, da xeraca apertadinho que vai me dar buçá Eu só quero ar de 14, eu só quero ar de 14 Da xeraca apertadinha que vai me dar buçá, buçá, buçá Me dá buçá, 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 buçá Essa mulher não gosta de sujeito, o homem vai Vai ficar de pato que aqui o couro come Olha só mulher, tu gosta de sujeito homem Vai ficar de pato que aqui o couro come Se você quer dormir